duas horas depois quase 9 rs por mais um videozinho gelado cara olha dá uma tunda dá uma tunda no alvinho cara me fazer sair temperatura 7 graus aí e ir para a serra onde deve estar uns menos 2 menos 3 com 7 já estou encarangado aqui dei uma bandinha já estou gelado e é nóis gurizada hoje está difícil a boca cara hoje a boca está só para os corajosos e é calça e calça e jaqueta e casaco é boa o bagulho está louco andei dois quilômetros para chegar no poço para abastecer aqui para seguir a viagem já encaranguei agora imagina andar uns 200 hoje 300 pior que essa aqui está frio estou indo para um lugar mais frio ainda cara vai ser louco assim capira é muita vontade de andar de moto aí a vinte por hora não dá para deixar a viseira aberta cara se não o cara congela ti porra tá doido a rio grande do sul é foda meu a semana passada saí tinha que sair com jaqueta de verão então quente que estava agora hoje meu voar é de encarangar cusco como se diz para quem não sabe o que é isso encarangar até cachorro e olha que cachorro vai encarangar é difícil é eu tô aqui com com a calça e daí mais a calça de proteção e já tô gelado com as luvas para frio e já tá congelando os dedos e é o dia que tem que ficar esquentando a ponta dos dedos no motor aqui se a vontade de não ter carenada ó dá para botar a mão no motor aqui esquentar as mãos começa a não sentir mais os dedos o negócio é carinha lá embaixo da bolha aqui e qual nas ganha né é para congelar vão congelar de uma vez aaa mas entra um ventinho aqui que é é de tremer a vaga dos olhos rapaz tá louco cada posto que eu achar no meio do caminho vou ter que parar para tomar uma cangibrina tá louco Ah, vou ter que tomar uma cachaça, eu acho, pra poder esquentar os neurônios aqui, até o cérebro congela, putz, estrela, salve, salve aí, Val 33, salve, salve, Alvinho, Rapanigali, Albronete Motos, seu bando de louco, salve, salve aí, Eduardo Costa, aham, vamos que vamos aqui, ó, nós aqui é queixo duro, cara, nós não se entrega pro freu, nós congela, mas não se entrega, é, mas tem que dar umas aliviadas, porque, a boca é feia, noooosso, tem que dar uns gritos aqui, pra ver se passa, papai do céu, che louco, mano, só no vocês olharem, as nuvens, ó, isso aí é nuvem de frio, cara, não é nuvem de chuva, não, só falta chover, né, cara, aí o cara é obrigado a vim de Uber, vira um picolé na estrada, rapaz, chega a estar correndo água do zóio, aqui, frio da porra, meu, frio da porra, eu acho que eu vou voltar e pra casa, limbar das cupiard, vai, muito frio, caramba, tá louco, já é nove horas da manhã, vamos ver se a adrenalina esquenta, tá, senta porra nem um, 60 minutos, 60 minutos, 40 minutos, tem isso 1000 minutos, Vem sozinho vem, vem pra esquentar o capira aqui, o capira tá virado num picolé, num sorvetão, não, não galera, é pra foder o cu do palhaço meu, tá louco, tá louco, obrigada a parar no posto pra esquentar as mãos aqui, e tomar um cafezinho, dá um tempo pra cabeça aqui cara, se não tá louco, mas é gelo cara, é gelo, 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 vídeo de hoje, motoqueiro em caranga em cima da motoca meu, te larguei pras cobra cara, tá louco, vivente, aí cara, parece que eu tô chorando aqui cara, não, não, aqui ó, esquenta as mãos porque eu não senti mais os dedos cara, congela, congela, caridade, tá doido, é isso aí brisada, até o próximo vídeo aí, aquele abraço, KZ9RS, 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 KZ9RS,